Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço De uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso Fui buscar uma moiada, isso foi o mês de agosto Meu patrão foi embarcado na linha Sorocabã A pataz da cubitiva era o Juca, a flor da fama Foi tratado pra trazer uma boiada, o Iabã No bairro foi Jão Negrão, no Tordilha o Severino Zé Garcia no alazão, no Pampa foi Catarino A madrinha e o cargueiro, quem puxava era o menino Eu saí de Alambari na minha Vestaruã Só depois de trinta dias que cheguei aqui da Uanda Lá fiquei enamorado de uma marfada baianca Ao chegar em Campo Grande, nunca assim não fui entrante Uma linda paraguaia na mesa estava jogando Botei a mão na algebeira, dinheiro estava sobrando Ela mandou me dizer pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela vai beber meu vou pagando Eu joguei nove partidas, meu dinheiro foi andando A lua foi se escondendo, vinha rompendo amanhã Aquela morena faceira, trigueira cor de romã Solução do me dizia Machete, leva-me contigo que te darei toda a minha alma Tudo o meu amor, tudo o meu carinho e tudo a minha vida Os boiadeiros do rancho estavam prontos pra partida Numa roseira cheirosa os passarinhos cantavam A minha Vestaruana parece que adivinhava Que eu sozinho não partia, meu amor me acompanhava Eu parti de Campo Grande com a boiada Cuiabana Meu amor veio na anca da minha Vestaruana Hoje eu tenho quem me alegra na minha velha Chopana Eu te amo, 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 eu Eu vim dizer adeus, amor Sei que me dói demais o adeus Mas levarei por onde for As marcas desse amor Amor que não morreu Amor que vive em mim Amor que não é frio Eu não tenho mais o seu calor Meus poucos beijos de amor A outro eu pedi Não, não adianta esperar Se já tem outro em meu lugar Nada mais Me breia aqui Amor que não é frio Amor que não é frio Amor que não é frio Valor Seus poucos beijos de amor Amor que não é frio Pra outro eu perdi Amor que não é frio Amor que não é frio A senhora quer me abandonar O ciúme vive a me dizer Pra eu escolher com quem vou ficar Gosto dela e vou super muito Mas esse absurdo jamais eu aceito E prefiro chorar um adeus De quem me conheceu com a viola do peito Viola eu me lembro ainda Ela estava tão linda naquela janela E você com o seu ponteado Tão apaixonado foi quem me deu ela Mesmo assim eu não vou abrir mão Desse meu coração que ela quer me roubar Mas se ela for mesmo embora Com você virá que eu vou ficar Pior eu estou muito triste Mas a dor que existe você me consola Em seu braço eu faço queixume Do amor que os ciúmes vai levar embora Reprevejo a qualquer momento Esse amor o ciumento nos deixa pra sempre Mas que Deus lá no céu me acompanhe Desde que eu ame a viola somente Da cidade pra lindos Da cidade pra lindos Meu Deus onde está agora a mulher que amo Será que está sozinha ou acompanhada Já sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela no mundo de lágrimas Meu Deus onde que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado por ela Eu choro meu pranto escondido no colo da noite Meu Deus onde que o vento encontre com seu açoite Eu morro por ela De que a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus onde que o vento encontre com seu açoite Meu Deus onde que o vento encontre com seu açoite Meu Deus onde que o vento encontre com seu açoite Meu Deus onde que o vento encontre com seu açoite Meu Deus onde que o vento encontre com seu açoite Ela é a luz que me ilumina, Deusa da minha sina e a estrela de ouro. Eu não caio do cavalo, nem do bui, nem do galho, Banho dinheiro cantando a viola é meu trabalho, No lugar onde vem seca, eu de sétimo a louca. Levanto de madrugada, E bebo pingos de orvalho, Choro a viola. Não compro gato por lebre, não compro xipa por laço, Eu não durmo de putina, não dou beijo sem abraço, Fiz um ponto lá na mata, cabecei bem o dó. Meus amigos eu ajudo, Inimigo eu tenho dó, Choro a viola. A lua é tornada à noite, o sol é dono do dia, Admiro as mulheres que encoçam de cantoria, Mas não se bebo sangue, Por até retirou. Quem sabe aguentar saudade, Não aguenta desaforo, Choro a viola. Eu ando de pé no chão, Viso por cima da brasa, Quem não gosta de viola, Que não ponha o belo em casa, A viola tá timido, Cantador tá de cor, Quem não gosta de viola, Um brasileiro bom não é, Choro a viola. O avião da minha foi se não pega pinto, Pra mim a mão de pilão não joga a beteca, O calor da minha enxada não tem de brisa, A menina dos meus olhos não tem boneca, A bala do meu revólver não tem açúcar, O cano da carabina não vai dormir, A boca do parafuso nunca deu fria, A casa do chão de barco não tem goteira, O cravo da ferradura não vai no doce, A serra da mantigueira nunca se roub, A porta do meu cavalo não vai no doce, Eu não vou comer pão que o diabo amassou, Os quatro reis do paralho não tem castelo, Também o quadro de valsão é de madeira, Moro onde o navio passa não tem asfalto, Caminho que vai pra lua não tem poeira. A chassa não dá rasteira, derruba a gente, A língua da pensatura não faz fofoca, Pra fazer esse pacote não foi brinquedo, Eu me virei do ar ver se não sou de boca. Não suportando a saudade, Meu bem vim me visitar, Trazendo flores bonitas, Pra o nosso amor enfeitar, Distante de seus carinhos, Eu sofro tanto e reclamo, Te juro minha querida, Vou terminar minha vida, Nos braços de quem eu amo, E paixão, Nos braços de quem eu amo, O nosso peço de amor, Está ocorrendo o perigo, Mas quem tem anjo de guarda, Não cai nas mãos do inimigo, Com uma dor de cotovelo, No nosso lugar eu e você, Somos dois apaixonados, Vive alguém do nosso lado, Fazendo a gente sofrer, Pz. E paixão, E paixão, Fazendo a gente sofrer, Nosso amor não tem limites, não sei onde vai parar Quanto mais você me ama, mais eu quero te amar Somente as forças ocultas poderão nos castigar Mas amar não é pecado, Deus está do nosso lar Ninguém vai nos separar Oh, e paixão, ninguém vai nos separar Oh, e paixão, ninguém vai nos separar Oh, e paixão, ninguém vai nos separar